E aí, belezinha? Nego véio O pessoal lá de Vitória, Espírito Santo Assiste o Neguinho E não só lá Em Campinas Também assiste o Neguinho Nego véio, um abraço pra todos vocês aí E é nóis, tamo junto Já passaram de 7.500 Inscritos Se você gostar do Neguinho, dá uma força pro canal do Neguinho Logo logo chega a 10.000, tô doidinho pra chegar a 10.000 logo Só não sei porquê, mas que eu tô doido Eu tô, véio, chega a 10.000 logo Então você curte, compartilha, faz as palhaças Nem fazer, eu nunca falo nos vídeos Mas de vez em quando é bom, né véio, pra vocês não esquecerem Senão vocês não compartilham a bosta nenhuma Negu véio, eu tô assistindo Batchera, em japonês é Batchera Em outros idiomas Batchelor Batchelor, sei lá Parece que tem no mundo inteiro essa série É uma série o seguinte, véio O legal é que você pode conhecer vários tipos de mulher japonesa Desde as novinhas de 22, 24 anos, até de 35 mais ou menos São 25 mulheres numa casa Querendo casar com um homem só Com um homem só E ele vai passear com as meninas, conversar com as meninas E enche o saco das meninas E as meninas tem que conquistar eles Agora imagina, véio 25 mulheres querendo agradar um rapaz Imagina E o cara, ele é empresário, tudo Faz esporte Não é bonitão, mas Mas pro padrão japonês tá bom E o que acontece Daí tem a cerimônia das flores Que Naquele dia Ele dá as flores pra algumas mulheres Pra quem ele não der Tem que sair fora da casa Tipo um Big Brother assim Daí vai saindo, vai saindo E nessa cerimônia é uma cerimônia muito triste Tudo Porque as pessoas ficaram algum tempo na casa Depois tem que se despedir Daí não vai mais poder casar com o cara E eles vão casar de verdade no final Com uma mulher só O que é legal na bagaça, véio O legal na bagaça é o seguinte É que dá pra você aprender japonês Porque o japonês das mulheres É um japonês mais fácil Um japonês mais compassado Umas palavras mais bonitas Umas palavras certinhas Tem que usar Então pra E daí o que acontece O que é bom também Pra quem gosta de mulher japonesa Dá pra vocês ver Vários tipos de mulher japonesa Que tem O charme As coisinhas Como que ela se comporta Tem mulher que faz comida E banho Tem mulher que não sabe fazer comida Tem mulher que é bonita Mas não cozinha Tem mulher que cozinha Mas não é bonita Tem mulher que É legal mas é feia Mas não é feia Não sei o que Então tem vários tipos Dá pra você ir lá ver Pela série dá pra você ver Vários tipos de mulher Mesmo quem não sabe o japonês É bom que vai pelo menos Quem não sabe o japonês Mas que tá interessado Em conhecer o idioma Vai pelo menos treinando o ouvido Procura Eu tô assistindo pelo Amazon E já tô na metade já E tá da hora Qual que é a parte ruim Rapaz A parte ruim é o seguinte Que de vez em quando Você torce pras meninas Você fica torcendo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Agora é você Agora é você Vai E a filha do assassino Não vai Talvez chega naquela O mais preocupado mesmo É a É a cerimônia das rosas Que vai entregar Daí você fica torcendo Vai Entrega pra aquela Vai entera pra aquela Rassassassina Entrega E o cara não entrega Muitas vezes O cara entrega Pra outra E é normal No meio de tanta mulher Assim né Vai ter que sair Vai ter que sair Cinco E tem uma Que você é mais cheia de marra Mais metidinha Você torce pra bichinha sair fora E o cara E o cara vai lá E entrega a rosa Pra mulher Doidinho torcendo Pra ela sair fora E talvez Muita vez você tá torcendo Pra outra Pra ficar E o assassino vai lá E não dá A rosa pra menina Rapaz Ó Vou falar a verdade É muito difícil É muito difícil Eu me envolver Com esse negócio De vídeo De filme De seriado Mas esse aí Eu tô envolvido Demais Isso aí é o seguinte Eu não sei o que acontece Quando chega nessa hora Da cerimônia das rosas Eu tenho que parar tudo Parar tudo Só pra ficar vendo E eu fico torcendo Pra as coitadas Eu não sei o que acontece Que elas passam Uma certa Emoção no vídeo Que ela chora Ela vira As piruletas E não sei o que Fala mal da outra E sabe como que é mulher Mulher é Dia 25 junto Nossa Eu sei que Tá dando um desespero Essa série Rapaz Tá dando um desespero E você fica torcendo Pra as coitadas Essa aí é bonita Essa aí é bonita Pega ela Pega ela E o cara vai Rapaz Eu não sei Só sei que tem que assistir É uma gás pra ver Que dá um desespero No coração da gente Rapaz É Bachera 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 Lá no Amazon tem Muito da hora Tchau Oh Inscreve no canal